A montadora francesa Renault lança oficialmente no mercado brasileiro, em março de 2020, a segunda geração do seu SUV compacto Duster, já como linha 2021. O modelo traz um novo design externo na dianteira e na traseira, um novo interior com um nível de acabamento aprimorado e novidades em termos de tecnologia e de conectividade. Externamente, esse novo Duster 2021 é completamente renovado, preserva suas insígnias off-road, mantém os bons níveis de ângulo de entrada e de saída, uma excelente altura livre do solo de 23,7 centímetros e um porta-malas com 475 litros. Esse modelo novo Duster 2021, apesar de ser de segunda geração, ele mantém a mesma plataforma do modelo anterior, mas teve grandes alterações em termos de projeto. A rigidez torcional da carroceria, por exemplo, foi aumentada em 12,5%. Esse novo Duster 2021, ele se caracteriza externamente por uma nova assinatura visual. O sistema de posicionamento diurno em LED com elementos em formato de C, ele é muito característico desses modelos mais modernos da Renault. Ele traz também um novo para-choque, que ele fica associado às linhas do novo capô, que é também completamente reformulado. A traseira traz novas lanternas em LED, um visual um pouco mais limpo, dando uma característica bem moderna para esse novo Duster 2021. O modelo, ele chega em quatro versões. Os preços, em março de 2020, começam em R$ 71.790 para a versão de acesso, que é a Zen 1.6 manual com tração dianteira. Não há mais opção de tração 4x4. O modelo, imediatamente acima, é o Zen CVT com câmbio automático X-Tronic CVT. Tem preço de R$ 77.790 em março de 2020. O modelo top de linha, esse que a gente está mostrando, é o Iconic CVT com R$ 87.490. Há uma versão intermediária também, chamada Intense, também automática, com preço sugerido de R$ 83.490. O interior do novo Duster 2021, ele teve um grande ganho em termos de qualidade, em termos de ergonomia. A nova central de informação e entretenimento Easy Link, tem tela capacitiva de 8 polegadas, é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. O volante tem comandos multifuncionais. O modelo vem também com vidros elétricos nas quatro portas. Os bancos agora são completamente novos. Os revestimentos, ele traz Isofix para o compartimento traseiro. E aí o porta-malas com 475 litros, é o maior porta-malas da categoria. Evidentemente, se você fizer o rebatimento dos bancos traseiros, você pode ampliar. Esses bancos traseiros podem ser rebatidos em R$ 60, R$ 40. O ar-condicionado também é novo, agora com sinalização digital e a manopla de transmissão automática CVT, que permite, inclusive, trocas manuais. Os bancos têm uma nova ergonomia, o modelo ficou mais confortável e garante os mesmos padrões de espaço interno do modelo anterior. Lembrando que esse novo modelo, o Duster 2021, ele mantém, em termos dimensionais, as mesmas características do Duster da geração anterior. Nessa linha, também com transmissão automática, ele oferece o descansa-braço central, um aspecto aí bastante interessante para oferecer um bom nível de conforto, sobretudo em modelos com transmissão automática. É um carro aí com dois airbags, vem com o sistema ABS, que são recursos de segurança ativa. Então, o interior do novo Duster 2021 teve um ganho significativo em termos de qualidade de acabamento, é muito percebido o ido. As portas agora vêm completamente revestidas em material macio, o teto vem com revestimento em preto e o interior tem um bom espaço interno, inclusive, para os passageiros traseiros, em função das dimensões. Lembrando que o Duster 2021, ele mantém um entre-eixos de 2,67m, um excelente entre-eixos. Aí, as possibilidades do volante multifuncional compatível com Apple, CarPlay e Android Auto, a central de informação e entretenimento, que permite, inclusive, você rodar sistemas de navegação como o Waze e também o Google Maps. Então, isso aí por meio de uma conectividade através do seu smartphone. O novo Duster 2021 também tem a possibilidade de você ter o volante ajustável, tanto em altura quanto em profundidade. O novo Duster 2021, então, em termos dimensionais, esse modelo aí manteve o porta-malas com 475 litros. O peso dele, em ordem de marcha, é 1.279 quilos. Ele mede 4,37m de comprimento para efeito de comparação. Ele é cerca de 17 centímetros maior do que o Volkswagen T-Cross, que mede 4,20m, e é 4 centímetros maior também do que o Honda HR-V na linha atual, que mede 4,33m. Então, em 4,37m, ele é um SUV de porte aí quase intermediário, mais ou menos do tamanho do primeira geração do Audi Q3. A largura dele de 1,83m, também bastante avantajado, e tem uma altura de 1,69m, quer dizer, 10 centímetros mais alto do que o Volkswagen T-Cross, por exemplo. Em relação a outros SUV, como o Honda HR-V, mais de 10 centímetros mais alto. E um entre-eixos de 2,67m permite esse grande espaço interno. Esse novo Duster 2021, ele mantém o motor 1.6 da geração anterior, um motor flex, 4 cilindros, aspirado, com transmissão manual nas configurações de acesso, e transmissão X-Tronic, que é a transmissão tradicional, transmissão CVT. Esse motor, ele conta com 16,2 kgfm de torque e uma potência máxima de 120 cv, quando abastecido com etanol. Evidentemente, esse motor é um pouco subdimensionado para um carro com 1.270 kg. Então, nos testes da revista 4 rodas, o Duster 2021.6 X-Tronic, na configuração top de linha, que é exatamente essa que nós estamos mostrando, que é a Iconic, ele acelerou de 0 a 100 em 14,2 segundos. Então, um número que não é muito compatível com um modelo nesse nível de preço. Ele retomou de 80 a 120 em 11,2 segundos. O consumo de gasolina em cidade, 9,9 km por litro, e em estrada, 12,5 km por litro. Então, é um carro que, efetivamente, não é muito econômico, e também o desempenho é um pouco contido, em função do motor estar um pouco subdimensionado. Evidentemente, ao longo do ano, a Renault deve trazer para o mercado brasileiro o seu novo motor 1.3 Turbo, bem mais potente, com cerca de 160 cv, que já está em outros modelos da Renault no mercado europeu e deve chegar também no Brasil. Então, o novo Duster 2021, nessas, todas essas versões, desde o modelo de acesso, ele vem com rodas de 16 polegadas, um sistema de som rádio com quatro alto-falantes e chave canivete. O sistema multimídia Easy Link, ele é opcional, assim como os faróis de neblina e rodas de liga leve. Essas lanternas de LED e o sistema de posicionamento de urno em LED também estão presentes em todas as versões. Essa versão top de linha aí, que é a Iconic, ela vem sempre com transmissão automática, vem com um sistema Multiview com quatro câmeras, que permite você ter uma visualização bastante interessante da circunstância onde o modelo está inserido. Há também, desde um modelo base sem opcional, sensor de luminosidade, chave com cartão e rodas de 17 polegadas diamantadas nessa configuração aí, que é a Iconic. top de linha. Um carro com 23,7 centímetros de altura livre do solo permite a esse SUV enfrentar situações bastante desafiadoras, como córregos elevados e também situações de piso muito comprometidos. Evidentemente, nessa linha 2021, a Renault acabou tirando a configuração 4x4, que vinha na versão anterior exclusivamente com motor 2.0. Então, agora, apenas com tração dianteira, o que acaba limitando um pouco sua característica off-road. Mas, evidentemente, é um carro que tem muito mais apelo na configuração 4x2, por conta de esses SUVs têm a característica no mercado brasileiro de serem usados mais para utilização urbana. Então, nessas situações, ele se sai muito bem, inclusive em estrada, como nós estamos mostrando nas imagens. Mas aí é um SUV bastante interessante do ponto de vista de custo-benefício, porque ele tem um preço aí... A gente levar em consideração que o modelo top de linha a R$ 88 mil, ele tem preço aí abaixo de todos os seus concorrentes nas configurações de acesso com transmissão automática. E é um carro com bom acabamento e fica devendo apenas na questão mecânica. Realmente, aí ele precisa de um avanço em termos de propulsão. Mas é isso, o novo Renault Duster 2021. E é um carro com bom acabamento